Vasco da Gama! Isso no Vasco, a notícia do dia é o gancho aplicado ao atacante Rildo por conta daquela entrada que fraturou a perna direita do meia João Paulo do Botafogo. Ele está suspenso até que o João Paulo volte a treinar, mas a pena pode se estender e chegar a até 180 dias longe dos gramados. Rildo chegou à sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro bem antes do horário marcado para o julgamento. O responsável pela defesa foi o advogado do Vasco, Paulo Rubens Máximo. Com o braço esquerdo imobilizado por conta de uma luxação no ombro, o atacante disse em depoimento que não teve a intenção de atingir o meia João Paulo do Botafogo. O lance em questão aconteceu aos dois minutos do clássico entre Botafogo e Vasco, disputado no último dia 18 de março. A jogada deixou o capitão do Botafogo com duas fraturas na perna direita. Antes da votação, a Procuradoria propôs uma transação disciplinar que daria a Rildo uma punição leve, uma suspensão por três partidas, algo que não foi aceito pela comissão julgadora. Isso é meu sexto ano de tribunal e isso nunca havia acontecido. A Procuradoria, a partir da Procuradoria, logo no início de uma sessão, pediram uma transação disciplinar. Não digo que é proibido, não estou falando isso. Eu estou falando que não é normal, usual no tribunal. Geralmente essas coisas acontecem previamente. Até para que nós possamos criar um juízo de valor, porque todo processo não pode haver surpresas. E nos pegou de surpresa esse pedido logo no começo do julgamento. O julgamento de Rildo durou aproximadamente uma hora e 15 minutos e terminou com uma péssima notícia para o atacante Vascaíno. Por unanimidade, ele foi suspenso por 180 dias ou até que João Paulo volte a treinar. A gente aplicou a pena que cada um dos auditores julgava ser a pena cabível para o caso. Diante da denúncia feita pelo Procurador-Geral do tribunal, nós acatamos a denúncia e afastamos o denunciado, no caso do jogador Rildo, pelo mesmo tempo em que o jogador do Botafogo ficar lesionado. Assim que ele retornar aos treinamentos, o Rildo retorna ao campo de jogo. Ou então, se esse período se estender a mais de 180 dias, o jogador denunciado, no caso do Rildo, ele volta independente do atleta do Botafogo ter retornado ao gramado. No fim da sessão, o clima esquentou quando o representante da Procuradoria sugeriu que os auditores que julgaram o caso teriam combinado os votos. Rildo e os representantes vascaínos na sessão deixaram o tribunal sem falar com a imprensa. O advogado do Vasco, no entanto, disse que o clube vai recorrer da decisão. A parte denunciada tem o direito de, na avalada do acordo, recorrer ao tribunal, impugnando cada um daqueles pontos que foram julgados hoje, desde a rejeição das preliminares até o mérito da questão que foi a condenação. Dizer para você qual é a possibilidade ou não de reforma da decisão seria imprudente da minha parte, porque é o tribunal pleno que vai decidir, são 10 auditores pensando sobre a questão, não tem como dizer para você se será mantida a decisão ou se ela se ela reformar em um dos pontos.